Eu quero contar principalmente uma comunidade. Cadê a comunidade? Eu queria dizer a vocês, comunidade, que vocês são os maiores responsáveis, nem o estado aqui a hoje, o presidente da nossa escola. Vocês me funcionaram para eu chegar até aqui. Muito obrigada. E eu queria agradecer também a quem veio antes de mim, a minha ancestralidade, ao Tia Fé, ao seu filho, ao meu pai Roberto Felipe, tio Jair, tia Neu, tia Miúda, seu tia Vilha, que são as pessoas que me formaram para estar aqui hoje. Minha família, meus amigos. Mas para deixar o que está aqui na conversa, eu vou falar para vocês de Santa Campeão, com um pedacinho de Santa Campeão. Ah não, eu quero agradecer, estou aí com a sua família, que já está, que a gente, mas uma pessoa, nós sempre estamos lá com o presente. Muito obrigada, porque vocês terem entendido a ideia do nosso governo, milhares de Santa Campeão, milhares de Santa Campeão, milhares de Santa Campeão, mas só um companheiro. E como eu não sou de Santa Campeão, muito, eu vou dizer para vocês um pedacinho de Santa, que os meus intercânticos vão continuar. O Santa Campeão, ele diz assim, pontos um partido no Brasil. Muitas vezes Quando fez um partido de Santa Campeão, o São Augusto vai morar, o São Augusto vai morar, o São Augusto vai morar, Febra-seused지만, mas não vai te olhar". A ché guardeira, o samba foi morrer, onde vinha batalhado, o samba foi morrer, onde vinha batalhado, Foi a piedade do povo, dele foi o meu irmão, na minha canção Filho do amor é seu, cara é caro lá no meu beijo Sou a festa de evolução, sou a companheira festa de evolução É o amor, meu amor é doce, o seu favor Da ilha, da vida que eu vi, eu vejo esse dia que eu A gente é meu dia Fora pelos cumprões Campeões em caixas Vocês vão ter que ir no meu povo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Por dois Pra Ethos Atenção O Uruguillo Atenção Atenção Por dos Inoccurار Mar uncomfortable ComFI Na Toreta Lutas Música O samba foi voando, o mil barbaramento O samba foi voando, o mil barbaramento O mil hakareira é o que se cegar Na da데ira, dia de 65 anos, na última live O samba foi voando, o mil politicians caiu na SILDA Amém. Amém. Amém.